O barulho que você está ouvindo nesse vídeo agora é provocado por um vento chamado brisa. Existem dois tipos de brisa. Nós temos a brisa marinha e a brisa continental. A brisa marinha acontece às primeiras horas do dia, que é esse agora, são pouco mais de 7 horas da manhã. A brisa continental acontece à noite e é provocado por conta do chamado calor específico desigual entre o mar e o continente. O calor específico, na verdade, indica a situação de aquecimento e resfriamento desigual do mar e do continente. O vento tenta equilibrar a diferença de temperatura. Então, de manhã acontece o seguinte, o mar vai estar com a temperatura das águas um pouco mais baixa, vai estar mais frio, enquanto o continente vai estar mais quente. O vento, então, sai do mar em direção ao continente, brisa marinha. À noite acontece o contrário, o continente vai estar um pouco mais frio e o mar vai estar com a temperatura um pouco mais elevada. Aí o vento sai do continente em direção ao mar. Nós teremos a brisa continental. Um abraço forte e não esquece de ter alguém ainda hoje.